Boa tarde, presidente, a todos e a todas. Vem mais essa tribuna uma vez para falar da semana e mostrar, né, gente, o que nós fazemos, o que nós, para que estamos aqui. E para parabenizar agora, dia 20, passado agora, dia do farmacêutico, dia 20 de janeiro, é um profissional que ajuda e orienta e promove o uso racional dos medicamentos. Parabéns a todos os farmacêuticos, inclusive na rede que eu me encruo a falar, dos colegas que trabalham lá comigo. Em nome deles, eu parabenizo todos os farmacêuticos do Brasil e do mundo. A gente quer agradecer também a eles pelo serviço prestado, que eles estão também na frente de trabalhos farmacêuticos das farmácias, de hospitais e por aí vai, dos pontos de socorro, a gente sabe a dificuldade que eles estão passando. Colegas meus, não é fácil o que eles estão passando. E falar também dos profissionais, que está mais direto ainda, que seriam os médicos e os enfermeiros que estão na frente dessa pandemia, que não está sendo fácil para eles, para os familiares deles. Várias pessoas, a gente está vendo aqui, já perderam as vidas aí, tudo para cuidar das nossas vidas, porque são os profissionais de saúde que estão mais direto, médicos de pronto-socorro, de UTIs, de tudo, de hospital, esses médicos que cuidam muito, muito bem da gente, os profissionais de saúde que nós dissemos aqui e os enfermeiros. E vem também para falar de zeladoria, gente. Nós já solicitamos, no bairro Santa Marta, 2019, setembro de 2019, a pavimentação asfáltica, e nós fizemos uma indicação para o governo, para o governo também, e para como é pavimentação asfáltica, e vamos também fazer, antes de fazer isso, porque não é fácil, a gente sabe que aquele bairro ali já está, não me recordo bem, mas mais de 20 anos ali, que é o Santa Marta, sem asfalto, não é fácil para aquela população. Eles me chamam, sempre eu vou lá, e estive lá essa semana também, ontem, para ser mais preciso, um mato muito alto, aquelas pessoas estão vivendo ali, para eles saírem da sua casa, não tem ponto de ônibus, para vocês terem uma noção, tudo escuro, não é fácil para eles, estão passando ali, se vocês verem a altura do mato, cobre o carro. Tem muitas casas ali, muitas construções que começaram, pararam também. Eu acho e tenho certeza disso, que o Poder Público, o Executivo, tem que tomar providências, tem que ir lá, ver sim, se o terreno for da Prefeitura, que ele limpe, se não for, notifica os proprietários, se o proprietário não fizer, faz o serviço e manda a conta, igual nós temos lei para isso aqui, na Câmara, então é para isso. E a gente fica meio indignado, porque, Deus, em 2019, você vê, você passa lá, nesse tempo aí, que eu me lembro, passou máquina uma vez ou duas, não é fácil, gente, não tem pavimentação, é um barro só buraco, lixo, que o pessoal já sabe daquilo ali, vai e joga, né, gente, resto de construção, para aquela população ali, estão passando ali, não é fácil, e você vê, e o carnê do IPTU, eles mostram para a gente, aí, vereador, olha o IPTU, olha quanto que eu pago. Bom, você está certo, né? Em Araraquara, a gente fazia todos os empreendimentos novos que tem, por lei, tem que fazer tudo, Deus diz, saneamento básico, tudo, fazer ida, tudo, tudo que tem que fazer, asfáltico e galeria, tudo mais. E esse bairro lá não foi feito, eu acho que era muito tempo, tinha lá, e foram vendendo e foram deixando, né, como tudo tem no Brasil, vai deixando, vai deixando para o próximo, e está lá, se vocês passarem asfalto os dois lados, os quatro lados, e não tem, aquele pessoal está desassistido, está desassistido, não é fácil para eles, então, a gente vem mais uma vez aqui para pedir e falar, né, gente, sobre zeladoria, nós estamos sempre cobrando aqui. Então, eu visitei vários bairros e visito todos os dias, é muito difícil, gente, é muito difícil para a população, ele entender que está chegando o seu carnê de IPTU e o serviço está lá, está lá para ser feito. Então, qual que é o nosso papel aqui da Câmara como funcionário do povo? É cobrar, cobrar o executivo. Ele tem que fazer um cronograma, a gente sabe, que pandemia é um dinheiro da saúde, é da saúde, é da educação, é da educação, e para cuidar da zeladoria, zeladoria, mas nós estamos aqui, nós somos agente público, nós temos que cobrar nosso papel aqui. Então, a gente escreveu aqui, não é necessário que fazia um cronograma de limpeza, matos, espaços públicos e terrenos. Se for público, ele faz, que é obrigação dele, é nossa, não é obrigação, e quando é privado, o que ele faz e manda a conta? É óbvio isso aí. Alguém tem que pagar, mas tem que fazer, não pode deixar a população do jeito que está. Bom, gente, hoje é só uma boa tarde a todos. E aí